Olha que legal aquele carro lá que tu viu Olha que legal aqui, um ambiente acolhedor Eu tenho que perguntar para ela como é que se fala se é Richard, Richard, um dois cês, tipo Corbucci eu pensei que era Richard Richard Bom gente, estamos aqui na Richard, uma pizzaria que tem aqui no Porto E ela tem três modalidades de rodízio, que é um tradicional, que eu vou botar aqui o preço para vocês O vegano e vegetariano e o gourmet, que é uma nova opção agora deles neste sábado Então a gente veio na hora certa, depois do meu aniversário, essa nova opção E a gente optou então por todos, um combo de todos Obrigada E conforme a gente vai provando as pizzinhas, também ela vai nos explicando o que tem os ingredientes, como é que é e tudo mais E eu vou falando para vocês E aí a gente vai ver, essas pizzas sempre... Eu falei, rapaz, pratinhas e tudo A cara da pizza é maravilhosa no Instagram, agora a gente vai... a gente vai gravar Então é isso, peguei uma coentinha uva né, porque quando eu tenho a oportunidade de pegar a coentinha uva eu pego E tu pegou uma coca porque tu é... pega sempre coca né Olha, eles entregam em casa também Eu tenho um panfretinho aqui ó Deixa eu ver o que tem aqui, três pizzas grandes mais uma bebida, R$17,50 Tá super bom o preço por três pizzas grandes Mas o tapatê não tá? É que deve ter tipo uns sabores específicos, mas para nós que gostamos... Dos tradicionais? É, dos quase tradicionais Então tipo, eu como todos A não ser que venha peixe E tu é mais os tradicionais, então para nós já é bom Só que acho que eles não devem entregar lá em casa né Porque lá em casa é meio longe Apesar de lá em casa ser muito bom, que tem praia tudo perto, é meio longe assim do centrão, entendeu? Mas para nós que estamos por lá então... E é isso! Vamos lá começar Ah, e tem entradas também que ela vai trazer, brusqueta E eu vou mostrar para vocês Olha que legal, ela trouxe até um coisinha com todos os sabores das pizzas Porque como são nomes diferentes e os ingredientes também são muito diferenciados Assim a gente consegue ver o que que vai ser, o que que vai vir Então ela já me disse que vai ser a dequiri e a moterhead Uma é a mozzarela com chouriço, fiambre, bacon e azeitonas E a outra molho de tomate e alho laminado extra fino Uh, que maravilha! Então essa é a brusqueta Que eu já vou experimentar aqui com vocês Tá um cheirinho Hummm Adoro Molho pesco Molho pesco É Hummm, que bom Molhinho pesco É tudo de bom Olha, então essa que ela falou que é a mais simples assim Mas que é mais a ver com a pizza italiana mesmo do sul da Itália E tem essa daqui que é a mais a ver com as pizzas daqui né Que são mais encorpadas, com mais coisas Vamos experimentar Vou experimentar com vocês a de chouriço E as outras coisinhas aí Vamos ver A massa é bem fininha aparentemente Pelo que o Gab disse é bem fininha mesmo Hummm 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 Amei Porque ela vem com alho Eu amo alho É um molhinho tipo que vem na brusqueta assim Só comer rapidinho Tcharam 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 Eu não queria comer na mão mas Ok Hummm Hummm Muito boa Hummm E agora vamos um pedaço da outra né Olha essa que linda Olha essa que linda Esse salho Hummm Hummm Maravilhosa Muito boa Massinha fininha ó Mas com bordinha que eu amo borda Então Gente olha Meus dentes vão ficar sujos nesse vídeo entendeu Porque é impossível ficar limpando tampão Então olha Essa aqui ó É vegana Então a massa dela é vegana Ela diz que tem um queijinho que é feito de leite de coco Então tipo E eu achei muito bom o gosto Que que eu tô achando Mas eu não tô vendo Hummm Hummm Na margarita Muito descrocante Então eles tem opções pra pessoas veganas Hummm Essa daqui é a margarita vegana Hummm Adoro Hummm 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 Olha essa quatro formagem Oh que delícia E essa daqui é uma gourmet Um sabor novo deles Que ainda não tem o nome né Ou melhor já tem o nome Mas ela ainda não Não tem aqui no meu coisinha Mas olha só que maravilha Olha o tamanho da fatia Muito grande É muito boa Acho que de repente isso né As fatias pedirão ser menores Pra gente conseguir provar todos os segundos Porque esse é bom claro né Tem mais pizza Muito boa Ó gente Ó gente Essa tem mussarela vegana Então tem abobrinha Que eu amo Raspas de limão siciliano Que delícia Sério Aí tá quente Hummm 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 Tiferente O limão dá um toque bem diferente Olha essa, tá bonita também Essa última que eu mostrei pra vocês É com um molhinho roxo E ela é feita com batata Eles falaram aqui que é muito comum Na Itália as pizzas com batata Eu não sabia disso E ela é muito saborosa Sério, cada pizza que veio que a gente comeu Tem um sabor muito especial Assim, muito específico Pra massa muito fina, muito boa Ela é sempre bem temperada O molho e tudo Muito bom mesmo, nota 10 Agora, a gente não conseguiu Comer todos os sabores, infelizmente Porque vocês viram o tamanho das pizzas Vale muito a pena o preço O valor, compensa muito Se tu tem como comer todos os sabores Melhor ainda, que daí tu vai provando E vai comendo à vontade A gente comeu à vontade, mas não todos os sabores E agora a gente vai pras doces Só que assim, como eu já tô Tipo mentira Eu vou comer só um de doce de leite E mais alguma coisa que ele vai botar aqui pra mim E o Gabi não vai comer nada Porque o Gabi não é muito de doce Eu, como sempre, tenho um segundo som a ocupar doce Vamos provar a docez também Eu vou mostrar pra vocês Olha essa, gente, ó De Kinder Bueno Olha E doce de leite Que eu amo Foi essa que eu pedi, ó Eu amo, 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 amo Agora vamos pras doces Vou experimentar de doce de leite aqui com vocês, ó Nossa, escuroficante Que delícia Muito bom Nossa, muito boa Muito boa Olha essa, ó De Kinder Bueno, né? Hum Um gostinho de Kinder Bueno Muito boa Nossa Perfeita Nossa Nota mil, 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 mil Olha que show Tá estralando Tá ouvindo? Tá estralando Olha Que legal Não, parece que ele me conhecia Porque quem me conhece sabe que eu amo essas balas Minha mãe tá aí de prova Mãe, comenta aí nos comentários aí embaixo Sabe como eu amo esses pirulitos aqueles Coisa que tinha que estar lá na boca Aqueles pozinhos, lembra, mãe? Que eu te enchi o saco pra comprar Aí ele veio aqui e botou na pizza Nossa Nossa Parece que ele me conhecia já Desde quando eu era pequeno Muito bom Estralhinhos, viu? A pizza até com direito a estralhinhos na boca É, seria pra mim, entendeu? Personalizada, sem querer, não foi Gente, já estamos em casa Ai Estou muito cansada agora Comemos pizza pra caramba E só pra dizer que o atendimento foi maravilhoso Eles são bem preocupados, assim Em te fazer ter a melhor experiência Muito legal mesmo, né? As pizzas maravilhosas Todas diferenciadas, assim Que eu nunca tinha comido na minha vida, sabe? Então a experiência toda é muito legal Vale a pena Pra você fazer uma coisa diferente Tudo mais E com certeza voltaremos lá E sério A pizza doce Crocante De doce de leite Experimenta Experimenta Que tu vai gostar muito Eu tô até Sabe quando tu fica Porque eu comi muito Muito mais do que Que eu consigo aguentar Porque eu queria realmente experimentar Muitas pizzinhas Que é teu chamar Não consigo nem falar Ele também tá explodindo E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Acho que a gente pode começar a dar nota Para os restaurantes, né? Esse Eu achei Nota dez Pelas diferentes pizzas Assim, né? Por ser coisas diferentes Eu achei que é bem servido também Porque tem lugares Que tu Come uma pizza desse tamanho E aí tem muito sabor Tem poucos sabores E aí tu tem que ficar repetindo Nesse caso é o contrário, né? As pizzas são grandes E acabou que a gente nem conseguiu Assim Experimentar todos os sabores Né? Porque a gente já tava satisfeito antes Normalmente a gente repete Várias vezes os mesmos sabores É Não comemos nem uma vez Mais de sabor Exato Sei lá, no rodízio Mais comunzinho Assim, normal É três sabores E tu vai repetindo, sabe? Lá não Lá tem, tipo, diversos sabores Tem as veganas, vegetarianas Sabores bem diferenciados também Além das veganas e vegetarianas E o atendimento Muito bom A menina que nos atendeu no fim Eu não peguei o nome dela Nem nada Mas eu quero destacar aqui Que ela foi muito querida Assim Né? O tempo todo Assim Empenhada, né? E preocupada com a gente Mas E também falava as coisas O que era cada pizza E tudo mais E é isso E o senhor também, né? Que nos atendeu Muito top Muito top mesmo Os dois Gostamos muito O pessoal todo Assim A equipe bem Querida Assim Todo pessoal E é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Pra mim foi nota 10 Com certeza E Até a próxima, então Tchau Tchau, pessoal Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto